Na minha opinião profissional, a missão atingiu seu objetivo principal. Estamos diante da primeira prova de vida fora da Terra. Parabéns, você é pai. É tão bonito. Vocês vão trazer o anime aqui para a Terra? Não, vai ficar aqui onde é mais seguro, para estudarmos ele. A criatura em si é toda. Músculo, cérebro e olho. Me ajudem! Me ajudem! Eu vou entrar. Não, não, você não vai. Me deixa, eu vou entrar. Tinha essa mão daí, já falei. A gente tem que abrir essa porta. Estação pré-controle. Controle, me copia. A Ação para a Estação Espacial, qual é o seu status? O que ele quer? Está lá fora e cortou as comunicações. Perdemos eles. Estamos fora de ordem. Vamos atingir a atmosfera em 39 minutos. Essa coisa é tão inteligente assim? Nossa responsabilidade é a Terra. Nada vaza para o planeta. Está retorcendo sua perna. Está crescendo. Voaremos até os confins do espaço. E impediremos que isso chegue à Terra. Para que uma criatura viva tem que matar outra. Se isso chegar à Terra, a humanidade estará em risco. Onde você está? Onde você está?